A Polícia Rodoviária Federal aderiu ontem ao estado de greve, reforçando a cobrança por reposição salarial, melhorias nas condições de trabalho e aumento do efetivo. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Paulo Melo, disse que os policiais tiveram cortes na insalubridade e nas indenizações de quem trabalha nas fronteiras. Neste momento, os dirigentes, os que estão à frente do movimento, estão em Brasília tentando um novo acordo. Caso essa nova proposta não seja aceita, os policiais rodoviários federais entram em greve a partir desta segunda-feira, dia 28. Com isso, algumas operações de final de ano, visando coibir abusos de velocidade nas rodovias, por exemplo, podem ser reduzidas. O contingente de policiais deve ser pelo menos 30% menor. O atendimento será apenas emergenciais para acidentes nas rodovias. A proposta feita pelo governo federal, através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na última segunda-feira, de 27,9% de reposição parcelado em quatro anos foi rejeitada por unanimidade pelos integrantes da federação. É alegado que o reajuste não compensaria nem as perdas inflacionárias do período. Essa proposta é a mesma feita no começo da campanha salarial. Segundo a federação, as operações dos PRFs nas rodovias do país este ano geraram uma economia de mais de R$ 8 bilhões para o governo federal, reduzindo de 15% dos acidentes e a apreensão de mais de 179 mil toneladas de drogas. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.